Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, aqui quem fala é Edson Cavalcanti, eu sou o criador do site ninjadoexcel.com.br e a minha missão aqui é ajudar você a dominar o Excel, a potencializar seu conhecimento aqui, porque com certeza você sabe que o Excel é uma ferramenta que alavanca sua carreira, que aumenta o seu nível de empregabilidade. Hoje nós vamos falar de um erro bastante comum que acontece, inclusive foi enviado aí por um dos nossos seguidores, que é sobre gráficos no Excel, tá bom? Então depois da vinheta, como diz a tradição, nós vamos começar essa aula, então segura aí que nós vamos começar já já. Bom, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho de notificação também, vai ser um prazer ter você aqui no nosso canal, onde nós postamos aulas focadas no Excel e o Office como um todo também, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, é uma, é um erro bastante comum, tá bom? Mas eu vou ler aqui na íntegra o que o Wanderson Alves disse pra gente, ele diz assim ó, Seu trabalho é excelente, meus parabéns. Estou com uma dúvida, criei um gráfico com datas, mas quando eu adiciono uma data longe, o gráfico fica com um espaço enorme entre os dados, mas não quero que isso aconteça. Poderia me ajudar com isso? Como fazer para manter as datas uma ao lado da outra, independente da distância? Wanderson, primeiramente obrigado aí pelo feedback e comentário também, tá? Se você também tem dúvidas disso, comenta aqui embaixo, né? E outras dúvidas também, que eu posso criar uma aula através da sua dúvida, beleza? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, tá? Eu trouxe aqui pra gente nesse gráfico aqui. Eu tenho a data, receita e despesa, tá? Um gráfico de linhas bastante comum, eu tenho aulas aqui no canal sobre como criar gráfico de linhas e outros gráficos também, tá bom? Caso você não saiba criar. Vamos lá. Aqui eu tenho um aleatório entre, tá? Então, toda vez que eu atualizo a planilha, ele dá números aleatórios. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, ó. Aqui na data, você vê que tá dia 6, dia 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, né? Numa sequência lógica, rapidinho ali, um atrás do outro, um dia atrás do outro. Eu acho que ele tá querendo dizer o seguinte, ó. Quando eu adiciono uma data nova aqui, por exemplo, dia 30 de 6 de 2020, o gráfico faz isso aqui, ó. Essa loucura aqui, ó. Ele pula todos esses intervalos que não tem dados, ele já vai direto pra lá e isso atrapalha muito a dinâmica. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Se for isso aqui, é muito simples de resolver. É o seguinte, botão direito em cima aqui do eixo, tá? Formatar eixo. Quando você abre o formatar eixo, você vai ver aqui nessa primeira opção aqui em cima, né? Opções de eixo. E aqui você vai ver, ó, essas três opções, tá? Selecionar automaticamente com base nos dados, eixo de texto e eixo de data. Aqui é um eixo de data, tá? Mas se você colocar como texto, ele vai fazer o quê? Ele vai considerar um atrás do outro, em sequência. Como data também, ele vai embora pra lá. Então, utilize esse aqui, ó. Eixo de texto. Isso aqui já resolve. Então, independente da data que você coloca aqui, independente da distância, né, do salto que tem entre datas, ele vai manter um do lado do outro. Eu acho que essa é a dúvida dele e tá respondida aqui, né? Então, é isso. A aula de hoje foi bem rápida, bem curtinha, né? Só pra tirar essa dúvida aqui. Eu achei interessante postar pra vocês, pra que outras pessoas também possam ser contempladas aí, ajudadas através dessa dúvida. Tá bom? Se inscreva no canal aí e também ativa o sininho de notificação. E se você quer fazer um curso comigo, curso do básico, intermediário, avançado, dashboards, VBA, Power BI, enfim, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode entrar e conhecer todos os nossos cursos, tá bom? Um grande abraço e nos vemos até na próxima aula. E aí E aí E aí E aí